Essa também, olha, essa. Eu sei que Gili estará mentalmente cantando pra Célia o amor da sua vida. Que fiz aniversário ontem, mais uma vez, pra Célia. Mas eu gostaria que todos os apaixonados que estão aqui no campo de São Bento cantassem também. E aqueles que pretendem se apaixonar também, por que não? Eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer Que eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua eu vou te apagar, por que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. Na espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida. A cada ausência tua eu vou te amar, por toda a minha vida. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. Até domingo que vem com Chico Batera. Beijos. 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 Beijos.